Muito prazer em viver, você está bonita Muito elegante, mas jovem, cheia de vida Eu ainda falo em depois, me declaro seu nome Mas os meus dedos me traem, diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não paga, a doença não sabe Seu amor é tudo, tudo Daquele momento até hoje Espere em você Daquele maldito momento até hoje